E aí, aqui, meninas, o chamisier, né, da versão mais confortável, né, como vestidinho, abotoado. Olhem que chique. Também dá pra ser usado com uma saída de praia, de piscina, sabe? Fica super chique. Olha, gente, como é um look especial. Olhem a versatilidade. Ela fica como terceira peça, né, num look formal ou descontraído, né, fica super chique, bem especial. Como também você pode utilizar como uma saída de praia, de piscina, né, fica super chique. A estampa bem especial, atemporal, moderna, com esses entrelaces e vestidinho. Olhem, gente, vamos combinar que uma peça dessa se paga. Aí, eu vou colocar agora com um salto, pra vocês verem como a peça já dá um ar mais empoderado, né, já dá pra você ir pra um evento até mais formalzinho. Olha aqui, meninas, aqui já coloquei com um salto, tá? Olha aí, como já dá uma supra elegância. Comprimentozinho abaixo do joelho. Tem essa simetria aqui. Olha, a parte de trás é mais comprida. Então, ela tem essa simetria bem interessante. Aqui, eu abutuei até em cima. Pronto. Vestido. Olha aí a versatilidade. Você fica vestida, né, no look bem social. Dá pra você usar como terceira peça. Como vestidinho mais leve, né, você desabutou aqui uns 3, 4 botões. Tanto em cima quanto embaixo. Coloca uma rasteirinha ou mule e pronto. Super... Moderna. E confortável. Valeu. Valeu.